Sucesso do C10 Essa é a nossa papai, essa é a nossa Melodo bota a porta mais tocada Sassá, Sassá Sassá tá gravando tudo Maninho C10 Maninho C10 Maninho C10 É potência Eu não sei mais o que eu vou fazer Fala lá, Marubi Tem todo dia, Melodo bota a porta Fala no ouvido que me ama E ela pega, bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota com pressão E ela pega, manda eu colocar de novo Eu tô dançando, Sassá, Sassá Vai, vai Muni C10 E ela pega, manda eu colocar de novo Melodo bota a porta Segura aí Já não sei mais o que eu vou fazer Neto Cabelos Neto Cabelos Tem todo dia Galinha Tá lá no ouvido, sai do chão Vai, vai E ela pega, rap Esse forrozinho gostoso E ela E volta com pressão E ela Ah, se eu gostasse de mulher rubinha Hoje era cinco lapadas Simbora E volta com pressão E volta com pressão Nesse cabelo Ei Nesse cabelo Bora mudar de vida Bora virar viado Segura aí Marecão do guri Marecador Marecador Vai, vai, vai Sucesso no CD Maninho, CDS Agora nos tarde só Chegou na minha cama A barra de banho Mãe Mandou aí Tenha cuidado Não se apaixona E se ver a tem nada Só se envolver Uma vez Fozinha Piseira O louco Tô entendendo nada A barra de banho A barra de banho Que ela vem Que ela vem E volta da louca Chama papá Ah, se eu gostasse de mulher Sassá Ei rapaz, cadê o Red Bull? Red Bull, porra Red Bull, seu Chegou na minha cama Com barra de banho Maravilhona Mandou aí Daia Cuidado Não se apaixona E se que não tem nada Só se envolver Uma vez O que aconteceu Que ela tá pedindo Replay Eu não Tô entendendo nada A barra de banho Cadê as mulheres? Ela chocou no bota-bota Botadinha saliente Chocou no bota-bota Botadinha saliente Botei de ladinho Botei a plazinha Fim Sassá, gravações Sassá Ela chocou no bota-bota Botadinha saliente Sucesso estourado Botei de ladinho Botei a plazinha Fim Ela chocou no bota-bota Bora, bota Saliente Chocou no bota-bota Botadinha saliente Botei de ladinho Botei a plazinha Fim Aia do valor Chama papá Chocou no bota-bota Segura aí Alô, dona Eva Amo você Vem a plazinha Aí sim, papá Ela chocou no bota-bota Chocou no bota-bota Sassá Botei de ladinho Botei a plazinha Fim Ei, Sassá Vou botar ela de novo Vou botar ela agora Agora ela Segura aí Olha o sucesso do CT Desembra-se Você me liga Eu ligo o braço Né do cabelo Pra esconder O que você sabe fazer Vai! Tô querendo Ei! Aquela sentada no meu carro Descendo, subindo Depois tu galaca Eu sei que tu gosta Sai do chão que eu quero ver Eu tô querendo relembrar Descendo, subindo Eu tô no barco Se forzer, papá É, nós e eu pisei Eu vou Ah, segura aí Maninho, se desce É, pode ser desce Ei, bebe Me diz onde cê tá Que bom aí Te vejo Começou agora, hein? Hoje é até cinco da manhã Bateu saudade de você E com nós dois É sem prazer Eu levei Eu levei o braço E nada mais pra esconder O que você sabe fazer Eu tô querendo O quê? Descendo, subindo Depois tu galaca Eu sei que tu gosta Eu sei que É feito, é feito É feito Ei, ei, ei Eu tô demais Eu calo de roga Sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ei, com batonhinha A cara sentada no meu Cachorro Peste Sassagrava só O que cê tem aí? Ah, o nome dele é Rubim O pegador Descendo, subindo Depois tu galaca Eu sei que tu gosta Começou, papai Eu se apisei no novo Papai Alguém confere aí Alguém confere aqui É tantas cabeças de gada Estou desapegui As levas tão sobrancas E ainda tão rolando Bem aqui no Imagem Vamos lá, vamos focar o som lindo agora Paulinho, vamos lá Vamos lá Tô só o amor aqui Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi Um bom vaqueiro Teu ex-amor Tá batendo o som Amor Bora, bora Vem, 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 vem Eu tô querendo Vem, vem, vem Onde já se vi Um bom vaqueiro Teu ex-amor Me sorteio Maninho, que Deus Hehehe Onde já se vi Segura aí Vem, vem, vem Maninho, que Deus Gosto de gravações Olha, olha, olha Olha, olha Ele tá voltando Bora, Lima Bora, Lima Bora, Lima Espoca, Lima Vai Eu sou no Salombo, caramba Neto, cabelo Atenção, Neto Onde já se vi Um bom vaqueiro Teu ex-amor Agora tá Rádio Tropicófim Rádio Tentativo FM As rádios sem frescura Palco Piseu Novo Onde já se vi Um bom vaqueiro Teu ex-amor Agora tá voltando Só o amor pra mim Mais uma Mais uma Baratão, palco piseu no sol Amor Nem havia não, pai Nem havia não Vinha, meu amor Aí, tá todo mundo aqui Ah, rapaz Cadê meu cumpai? Cadê? 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 Chegou Chegou As rastreadas chegou Sucesso do CD Agora já vai Ela só quer botadão Chantadão e rebolando Você tá, 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 tá Nessa morrada Ela só quer botadão Chantadão e rebolando Alzinha Piseu Novo O Sassá tá gravando com o papai Mãe de CD Mãe de CD Segura aí O Sassá tá gravando com o papai Nessa morrada Ela só quer botadão Chantadão Bora, Manel Você tá, 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 tá Nessa morrada Ela só Segura Ganhazinha Piseu Novo Cachorro Pet Segura Ei, com matuinha Com matuinha O cachorro tá comendo assado, mulher Doi Ela só quer botadão Chantadão e rebolando Vai se pá, pá, pá Pá, pá, pá Nessa morrada A Sassá tá com matuinha Rasgou o freio de pé Em cima com matuinha Ela só quer botadão Chantadão e rebolando Vai, segura 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 Vai, segura Vai Sassá Tá gravando Sucesso do setembro Sucesso do setembro É a coxa É a coxa Rubim Sassá Gravações Sassá Gravações Funi CD Funi CD Segura Fazia Fazia Pinzeiro Novo Rubim Ó o pedido aí Ó a macumbeira Piga Macumbeira Macumbeira Compartilho Maninho CD É Podência Toca Sassá Vai Fazia Pinzeiro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Macumbeira Macumbeira Fumaça Compartilho Fumaça Macumbeira 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 Nocigo Ta ligero demais Quero beber Para o meu dedinho Ta ligero demais Ta ligero demais Ta ligero demais Ta ligero demais Ta muito ligeiro Abraço Eu vou Ta muito ligeiro Compartilho Com o meu dedinho Com o meu dedinho Com o meu dedinho Eu vou Rires Bicho do Mar Bacurk Com o meu dedinho Com o meu dedinho A Eva Ó o pegador Ó o pegador aí, ó Ó o pegadorzão Sassá, tá gravando tudo hoje aqui no bairro Chico Corrozeiro Vai, sanfoneiro Segura Segura Segura-me pela palma de forró Vai Vem com a toinha Vem com a toinha Na hora Jorvão de Jerival Ó o pegador Jerival e Aracau, é Ê, Sassá Agora sim vai Acumbeira, 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 acumbeira Alô, meu cumpadinho, vai o Nusso e Ó o forró é aqui no Maranhãozão Segura O Pai Fernando tá gravando e o Pai Fernando Eu vou ouvir o bicho do mar Macume pra se dormir, vai pelo brilho Moiou, Sérgio, moiou Eu vou ouvir o bicho do mar Macume pra se dormir, ó, já ouvi, ó, já ouvi Eu tô no bar do Chico Forrozeiro Cadê o Red Bull, Chico Forrozeiro? Red Bull, seu Eu vou ouvir o bicho do mar Macume pra se dormir, ó, já ouvi, ó Vou botar pedido agora Eu vou ouvir o bicho do mar Poder, se alcançar Poder, se alcançar Sim, abramar, de minhas convida Sete, seste, baiga, noque, sete, seste Boa, ganou, sete, seste Aí sim, papá, do tempo é feo O que é esperança, é? O que é esperança, é? Eu vou ouvir o bicho do mar É, eu vou ouvir o bicho do mar Fui no farró, na cara do carica ninguém botou Segura 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 Ah, se eu gostasse de mulher, Sassá Hein, Sassá? Água da flor Cinco lapadas hoje Tô no bato, cinco forzeiro Tô no ponte, papai Realzinho, piseiro no... Segura Alô, se machucar, tô sem ter lata, meu compadre Mano, esse vez Tenepotência Segura, ladrão E o ponte, 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 ponte Ó, se eu piseiro no, ó, machucado Ó, fiquinha na beirinha A galera dos carros de som aí, ó Bora, bora, cassa o som Ah, supipa, com certeza Atenção, sucatão sem ter lata Eita, meu compadre Olha quem tá aqui, ó Olha lá, cima Água da flor da mulher E água... Pode cair dentro agora Eita, pode cair dentro Beleza, 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 vai Comigo Pode cair dentro, pode cair dentro, pode cair dentro, pode cair dentro É, meu, bota a tua, bota a tua Tá calado Segura aí Aí, na coxa, na coxa, na coxa Passa, não machuca Ah, nunca dá em fanjo Segura, Lima É nosso, papai, é nosso, papai Ih, Renato, sou Bota, 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 bota Eu vou cair 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 Segura Sad Onde que mundo eu não vou, a roça Vambora, bora, pisei Ozinha, piseirão novo Eu dou no mar do tipo rozeiro Segura, Maia Vambora, bora, pisei Vambora, bora, pisei Vambora, segura aí Vambora, bora, pisei Onde que mundo eu não vou, pisei Vambora, bora, pisei Vambora, bora, pisei É Rubi, segura, Rubi Rubi da saldeira, negada Ah, se eu gostasse de mulher E fim de semana cegou Eu caio no último rio Onde que mundo eu não vou, ah, nunca dou a força, hein E fim de semana cegou Onde que mundo eu não vou Eu caio no bisei Vambora, bora, bora, pisei Ozzy, aí pro meio do pé Ei Lima, rocha Lima Despoca Vambora, bora, pisei Ozinha, pisei Eu não, tá, 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 louca Lasca, bora Vambora, pisei Onde que mundo eu não vou, eu caio no bisei Vambora Vambora, bora, pisei Onde que mundo eu não vou, eu caio no bisei Fumaça, compadre, já tá Agora é o bico, agora é o bico Agora é o bico Segura com o batuí Cachorro, peste Deposta de bebida pra Londel, tá É porra do bão Valência 10 Agora o consado da garrafa Ah, se eu gostaste de mulher, sassá Sassá, bora montar de vida Bora montar de vida, sassá Bora virar viado Quer não? Ei Lima, Lima Bora montar de vida Vira viado Segura E chega, chega, sai do chão E nós somos Somos no forró E nós somos o som Ah, nunca tome a foice No forró E nós somos o som Somos no hosto No forró Somos o som Mani, você tem Mani, você tem Segura, segura O Mani, você tem que tá solteiro Segura aí Olha o sucesso aí Segura, ladrão Segura, ladrão Segura aí Pedir pra comer com mim Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau